Paulo Henrique Pires de Souza, de 20 anos, foi detido por populares na manhã de domingo no setor Jardim Paulista ao tentar praticar um roubo junto com outro rapaz. A vítima reagiu e conseguiu deter Paulo. Seu comparsa fugiu. A motocicleta que eles utilizavam havia sido roubada na manhã deste mesmo dia. Na verdade, a polícia militar foi acionada em uma tentativa de roubo onde, após a nossa chegada, ficou constatado que o rapaz se encontrava já detido. Ao chegar lá, populares informaram de que, naquele momento, o rapaz saía da sua casa de posse de uma serra mármore conhecida como Maquita quando ele se aproximou na garupa de uma moto e com a mão sob a camisa, simulando estar armado, deu voz de assalto. No momento em que a vítima percebeu que esse rapaz não estava de posse de arma de fuga entrou em luta corporal com ambos os ocupantes da moto sendo que eles vieram a cair, a vítima acabou ficando lazenada e, com a ajuda de populares, o rapaz acabou sendo detido. Conduzimos o mesmo aqui para a delegacia de plantão com a nossa chegada aqui, foi constatado que ele havia praticado outros roubos sendo que ele estava de posse de uma bolsa feminina e de um celular que se dizia ser o dono e, quando a gente se encontrava aqui na delegacia, o celular tocou a vítima informando que havia sido roubada compareceu aqui na delegacia, reconheceu o mesmo como sendo o autor do roubo e, então, ele foi autuado em flagrante pela prática do crime ou seja, o uso de violência, não tinha arma de fogo mas foi como se tivesse arma de fogo e foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. A polícia militar entregou Paulo à polícia civil na delegacia de plantão de onde ele fugiu algemado por volta de uma e meia da tarde após duas horas foragido, com a ajuda da população pela segunda vez a polícia militar realizou sua prisão na avenida Perimetral Brasil no setor Jardim das Palmeiras ainda algemado, ele foi encaminhado à delegacia de plantão onde disse que durante esse tempo ficou pensando se se entregava ou não Você em algum momento pensou em se entregar? Pensei Ninguém conseguiu me entregar, tendo uma família de perto pra me entregar na hora Só isso que eu tenho que falar Você fugiu e ficou escondido no mato por mim? Foi E aí lá você estava pensando no que queria se entregar? Pensei, às vezes pensava em entregar ou não Ontem, mas eu pensei Fui lá no povo, lá numa casa Aí falei o que tinha acontecido comigo Eles foram ligados pra polícia aí, foram me buscar E agora, o que você acha que vai acontecer com você? Esperar, né? Você vai querer pagar pelo seu crime? Eu vou, né? Errado Estou ciente Estou ciente Você arrepende de ter fugido? Me arrependo do que eu fiz Paulo Henrique Pires de Souza foi reconhecido por outras vítimas de roubo Ele aguardará que os procedimentos sejam realizados Olha, a Polícia Militar recomenda que não há reação, que a pessoa não reaja O que acontece é que as pessoas estão um pouco eufóricas com a situação de tanta impunidade com a situação de tantos crimes que vêm ocorrendo na cidade de Araguaína ou seja, esse crime de roubo E as pessoas cansadas dessa situação acabam por reagir Mas é uma recomendação que a gente faz Faça que não reaja a nenhum assalto Pode ser que o rapaz mesmo, ele afirmou pra Polícia Militar que se o rapaz estivesse armado, ele teria perdido a vida Ou seja, ele mesmo reconhece Mas no calor, no quente da coisa ali ele resolveu, optou por reagir, nem pensou duas vezes Felizmente, ele conseguiu o êxito aí ou seja, conseguiu fazer a detenção desse rapaz mas, infelizmente, que ele não estava armado Não, 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 é melhor cortar o dedo O dedo, o dedo da mão Esse dedo aqui, ó Tem que saber se ele é de dedo Tem que saber se ele é de dedo Tem que saber se ele é de dedo O dedo é muito bem, não Fica aquele cozinho dele aí que ele está Ai, ai, ai É de diário, cê não vai negotiate Não, tá aqui Vai roubar aqui, não, não, não Ele vai roubar aqui, não, não O Americano! O Americano!